Rapaz do céu! Acorda menina, acorda menina! Olha, presta atenção, o negócio tá tão feio lá fora que o melhor é você segurar um ovo Tá com o ovo na mão? Como a gente combinou? Põe o ovo e deixa pra lá o quê? Vou te falar esse negócio As pessoas usam isso aí como terapia Calma Pra relaxar Nós vamos chegar lá ainda Eu fiquei com ódio pra botar esse ovo em pé Você já tentou colocar o ovo em pé? Você tá em casa? Hein? O louro aqui tá cheio de ovo Eu consegui, ó Acho que foi ele que botou essa noite esses ovos pra você Não foi eu nada! Quero propor um desafio pra você Você consegue equilibrar o ovo? Assim, ó Bota o ovo Fica olhando pra ele, entendeu? Tem que conversar com ele, convencer ele a ficar em pé E fica em pé o ovo Tem que tentar botar Hoje é dia 23 de setembro, tá? Quinta-feira Põe o ovo em pé, o ovo Eu já botei o meu aqui, ó Aí tem gente que consegue, né? Então, dia 23 começou a primavera Na verdade, hoje não é dia 23 que dia Não, hoje não é 23, não, Ramana Hoje é 28 Hoje é 28 Mas dia 23 começou a primavera E nesse dia aconteceu o equinócio Você sabe o que é equinócio? O que é equinócio? É o momento exato em que o Sol sai do hemisfério norte Cruza o Equador e entra no hemisfério sul Sabe por quê? A inclinação da Terra, você sabe que a gente tem rotação e transação, né? Certo E aí, nesse momento, a Terra não tá nem assim, nem assim Ela tá... a inclinação mínima dos polos Polo norte e polo sul estão meio que juntão, assim, sabe? Na mesma posição Na mesma reta Diz a lenda que uma semana antes ou uma semana depois da primavera Equilibrar ovos fica mais fácil Ah, fica Porque a posição da Terra ajuda Nossa Isso é uma tradição em muitas cidades chinesas E aqui no Rio de Janeiro, mostra a imagem do que o povo tá fazendo pra relaxar a mente Que relaxar a mente? Roda lá, ó lá O cara fica a pé da vida Mas não sou só eu, eu tô contando pra relaxar O cara fica a pé da vida, mas a vida vai melhorando Vai melhorando Relaxa, ó O que é isso? É verdade, Loro Esse pessoal todo aí, olha Tava na casa, aqui no Rio de Janeiro, né? É, eles estavam ontem, várias pessoas aqui, tentando botar ovo em pé Mas na casa de cultura, né? Isso, aí eles foram pra casa de cultura, onde colocaram um monte de ovos lá É uma das atividades da casa de cultura Laura Alvim, Ipanema Vai ficar, vai ficar E aí, o que que acontece? Todo mundo ficou fazendo isso aí, por isso que eu tava sugerindo, tá vendo? Ah, olha lá, que conseguiu Meu cara, que marrito Aí as pessoas ficam, não pode ser que nem eu que fico conversando e brigando com você aqui A pessoa tem que ficar, olha lá, ó Criança, jovem Tá vendo? Diz que é o dia do equilíbrio Dá tempo ainda hoje, olha Ah, eu consegui Olha lá Você já imaginou que delícia? Você conseguiu fazer isso? Olha, deu trabalho, mas eu consegui Tá aqui o meu Ninguém chega nem perto do meu ovo em pé, hein? Aí nós conversamos com uma artista, diretora de teatro e tudo Especialista, na verdade, a Suzana Kruger E contratamos, convidamos, na verdade, a Suzana pra vir aqui Pra, inclusive ela contou pra gente Que isso é um excelente exercício pra relaxamento pra quem tá fazendo teatro Ela disse que é uma terapia, uma experiência relaxante E que ela aprendeu a fazer isso E aí, como a minha produção anda meio estressada, assim Sabe? Esse negócio de muita conversa, muita coisa Eu sou meio chata Eu sou meio exigente, meio chata Nossa, e agora? O que nós vamos fazer agora? Aí, eu botei a produção inteira ali fora, ó Olha lá Tô falando a verdade Tô falando A Suzana veio me ajudar, gente Olha lá Pronto Olha lá Olha lá Todo mundo Olha quanto ovo em pé Cadê o Romulo, que não tá lá? O Romulo preferiu fazer um omelete Ele tá com a cara Suzana, bom dia Muito obrigada, Suzana Bom dia Bem-vinda Olha Você consegue equilibrar o ovo, Suzana? Depende do dia Ah Porque depende mesmo Tem dias que a gente fica duas horas seguidas e não consegue Tem dias que você bota em segundos ele fica em pé Não fale isso Você bota Você não botou o ovo, Suzana Galinha bota Você pega o ovo Coloca o ovo em pé Mas é muito interessante isso E na verdade, quanto mais lisa for a superfície Pior é Mais bacana é quando você consegue equilibrar Porque quando eu aprendi isso num ensaio de teatro Com a Rossella Terra Nova O exercício começa quando você escolhe o ovo, na verdade Então, dependendo do cálcio que o ovo tem no fundo Dependendo de como você tá Dependendo da superfície Dependendo de tudo É muito fácil ou não colocá-lo de pé Tem dias que você não consegue colocar E o curioso foi que nesse evento que teve na Casa de Cultura Laura Ouvim Eu quis fazer uma instalação onde tivessem os ovos justamente por causa da primavera chegando E aí um aluno meu, Francisco, falou assim Ah, mas também é muito fácil colocar o ovo de pé perto da primavera Falei, por quê? Ah, porque é o dia mundial do equilíbrio Eu não sabia disso Isso é novidade pra mim também É novidade Pois é, mas tem uma explicação muito lógica, né? É muito lógico Deixa eu te mostrar uma imagem, inclusive, lá em Macapá, capital do Amapá Que é cortada pela linha do Equador Uma linha imaginária que divide a Terra em duas metades É o marco zero que mostra exatamente esse momento Que é um monumento, aí que tem um buraco Olha lá Nós vamos lá pra Macapá Olha lá, ó Tem um buraco por onde o Sol passa O raio do Sol E quando o raio do Sol fica alinhado perfeitamente Seria a linha imaginária do Equador dividindo a Terra Entre o Hemisfério Norte e o Hemisfério Sul E o Equinócio acontece em Março e em Setembro Exatamente É exatamente o momento em que o Sol sai do Hemisfério De um Hemisfério, cruza o Equador e entra no outro Hemisfério Seja ele Norte ou Sul, entendeu, Loura? Entendi, que bacana E por isso, quando a Suzana diz que depende do dia Ai, quase ficou Que depende do dia É exatamente isso, entendeu E diz que esse momento agora Da nossa saída da primavera É Tá difícil aí Não, acredito Ela conseguiu E ficou E ficou Ela conseguiu, olha que legal Olha que legal Yes Tem que tentar Olha, olha o meu ficou O do louro também ficou O meu também ficou Só que o do louro tá grisado Não Deixa eu mostrar Olha aí, olha aí, olha o trabalho que meteu Ele colou o ovo Olha que sacanagem Por que você não mostrou isso? O do louro tinha ficado Eu falei Olha, olha o do louro Esse tá treinado Esse tá aí, esse tá treinado Mas esse ficou sem cola Gente, mas aí quando a Suzana falou ali Você tem que escolher o ovo Eu vim aqui na caixinha E dei uma olhada no ovo Se você ficar muito nervoso também E não conseguir Meu pai fazia isso comigo quando eu era pequena Por quê? Distrair Botava o ovo em pé Aí eu falava assim Como ele consegue? Eu não consigo Mas ele tinha um truque Eu tinha um truque Aí ele falava pra mim Coloca o ovo em pé Aí ele fazia assim, ó E quebrava a bunda do ovo Aí o ovo Legal Muito bom O meu pai quebrava a bunda do ovo Mas no meu caso aqui Eu não quebrei a bunda do ovo Ele ficou em pé mesmo Olha lá, tá vendo? Que legal Ele tá inteirinho Mas que legal Que boa ideia Suzana Quem tentar e conseguir aí Você me dá um toque, tá? Tá todo mundo conseguindo É? Deixa eu ver os ovos em pé aí Conseguiu, ó Olha lá Conseguiu Olha lá Tem uma coisa interessante também Que o solstício Que é solstício de inverno Solstício de verão Solstício de inverno É a noite mais longa E o solstício de verão É o dia mais longo E eu acho que os equinócios Eles são na verdade Quando o dia e a noite São exatamente Tem a mesma duração Exato Talvez por isso Seja mais fácil equilibrar, né? Quando o dia e a noite Estão equilibrados, né? Talvez seja isso Agora é um trabalho muito bacana Porque quando você faz Um ensaio de teatro E começa com isso A ansiedade dos atores Abaixa Abaixa É muito bacana É muito legal Eu acho que é uma boa ideia Que você nos trouxe Inclusive para os papais E as mamães Que estão em casa De repente Chamar as crianças hoje Que já que é um dia propício, né? Chamar as crianças Vamos fazer uma brincadeira Junta a família Além de juntar a família Informa a respeito Do que está acontecendo Nesse momento no universo E relaxa E relaxa como a Suzana Acaba de contar para a gente E depois faz um omelete Depois faz um Ah, conseguiu na hora certa Estava aqui esperando Parabéns, Suzana Obrigada Parabéns pelo trabalho lá Que bom Então vamos na casa Laura Alvim